I've been around and brought you down, it's true I had some dreams and said some things to you If I said too much, I know you're mine to lose I had some dreams and said some things to you Oi, amores! Tudo bem? Hoje o vídeo é ensinando essa maquiagem aqui, gente Uma maquiagem bafônica com batom roxo Super diferente das maquiagens que eu sou habituada a trazer aqui pra vocês Maquiagem com esfumado diagonal Uma coisa assim, bafônica E ficou bem legal, eu gostei muito da maquiagem Então se você quiser aprender essa make, é só continuar assistindo esse vídeo Bom, gente, já fiz esse lado do olho Esse olho aqui, na verdade, é a parte do esfumado Pra poder não ficar um vídeo tão longo que nem tá ultimamente Meus vídeos tão muito longos, então eu já fiz esfumadinho desse olho Ainda nem delineei Tô passando o corretivo da Bruna Tavares Pra poder anular a cor do olho Da pálpebra E servir como primer de sombra Pra essa maquiagem é legal você usar Sombras coringas, né? E a paletinha que eu mais amo de todas Essa aqui da Hey Pretty E eu vou começar aplicando essa sombrinha aqui Que é uma sombra que eu nem uso E eu vou aplicar ela diagonal Vocês pediram um esfumadinho diagonal Ou então é isso que a gente vai fazer Diagonal é só você fazer assim, gente Deixar a sombra pra cá e o resto pra fora Fazer até metadinha do olho Agora com esse marronzinho aqui A gente vai colocar no meio Desse que a gente fez, ó Porque precisa começar a fazer uma transição Eu coloco no meio e já vou meio que esfumando ele Volto com o primeiro pincel E esfuma a bordinha aqui Importante não trazer pra cá Agora você vem com a sombrinha preta E mesma coisa Faz diagonal Assim Esse preto é bem preto Vem com o pincel X E esfuma isso Pincel X que eu digo é um pincel aleatório, tá gente? Volto com a primeira sombrinha E eu gosto de passar por cima Pra dar aquela Rebigorada no esfumado Volto com a sombra preta Por que eu não fiz a pele, gente? Sombra preta É certeza que pode cair na sua maquiagem Então é legal deixar a pele por último Agora eu vou pegar um primer Esse aqui é o da Ruby Rose E eu vou passar aqui assim, ó No comecinho do olho Porque a gente vai aplicar um pigmento E eu vou espalhar com o meu próprio dedo, tá? Gente Esse pigmento maravilhoso Que ele é assim, rosa Mas ele brilha pro dourado Que eu apliquei aqui Vamos aplicar ele aqui no início do olho Ele é praticamente um glitter Ele é lindo Ele é da marca Diamond Divine Diamond Aí eu vou voltar com o primeiro marronzinho E a gente vai esfumar isso aqui Agora com o pincel maior A gente vai esfumar tudo isso Não vamos retocar mais nada Bom, agora a gente vai delinear o olho Vou usar primeiro o delineador É... Em gel Mesmo esquema de sempre Você já sabe Então eu vou acelerar aí Delineador em gel passado Agora vamos pro líquido Vocês sabem que eu gosto de fazer essa misturinha Porque eu acho que só o em gel Fica muito clarinho Então eu não curto muito Bom, cílios colados Eu usei dois cílios Essa caixinha aqui, ó Que é a rosa Da My Store Delivery, tá? É o modelo Naturale 1 E eu usei dois Porque já tava prontinho assim Então eu já colei Agora quero mostrar pra vocês Por que que não pode Deixar pra fazer a pele Vocês estão vendo Que eu tô toda brilhosa Então deixa que eu não se for Mexer com glitter, pigmento Deixar pra fazer a pele por último, tá? Então agora eu vou tirar Essa... Esse excesso Não vou usar primer, gente Porque isso tá em casa De boas Então eu vou passar um pouquinho dos Do pitch Da Brutavara Nas manchinhas Como sempre Só que agora eu vou espalhar Com meus dedos Gente, pra mim esse corretivo Tá fazendo um milagre É muito legal, gente Tipo, a diferença que dá Na pele Se você usa E se você não usa Parece maluca, né? Eu sei Agora eu vou usar a minha base Da Brutavara também Esse corretivo Por ser colorido Ele exige um pouquinho De cobertura de base Então por isso que eu tô usando Bastante a linha da Bruna Essa maquiagem é bem legal Pra quem Tem alguma festa pra ir Formatura É madrinha de casamento Super recomendo É uma make mais Glamurosa Agora eu vou usar o corretivo BT40 Da Brutavara Também Tô amando Os produtos de pele Já amava tudo dela Mas os produtos de pele Estão assim Sensacionais Vou espumar com o pincel Já dá aquela iluminada Na maquiagem, ó Agora eu vou passar O pozinho PC03 Aqui No resto do rosto No resto não, né? Nas maçãs Eu vou passar o de sempre Que é o PC16 Na testa também Vou passar o PC16 Pra dar uma diminuída, né? Ah, muito difícil Mas a gente tenta, né gente? No resto do rosto Pra também esfumar Um pouquinho o contorno Eu vou usar o PC04 Que é o meu tom Agora vamos pro branco Vou usar o 03 da Vult Passando um blush assim Razoável Porque eu já vou passar iluminador E vocês sabem como eu sou Com o iluminador, né? Vou usar o iluminador Em bastão Da NYX Que é esse aqui Bright Idea Illuminating Stick Baton Passa aqui, ó Até aqui embaixo E com o dedo Eu vou espalhar Aí com o Marilumanizer Vamos abusar E agora eu vou usar No nariz No biquinho aqui, ó E eu passo com o dedo E no dorso Então Eu pensei, pensei, pensei Se eu vou passar Alguma coisa em cima E eu decidi que não Então Em cima não, desculpa Embaixo na linha da água Então eu vou passar só rímel Eu não gosto muito De sombra Somada embaixo, gente Só marronzinha Assim Bem tranquila Pronto De sombra é isso Agora vamos pro batom Vou usar um batom assim Diferente do que eu costumo usar Que é o Elisa Da linha da Bruna Tavares Eu nunca usei esse batom Ele é um batom mais roxo E é isso Então vamos lá Vamos usar um batom diferente hoje E é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você gostou Por favor Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau